Rosa, que linda eres! Rosa, que linda eres tu! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai reagir a um vídeo que eu vi e a gente vai entender como funciona isso, pra que serve isso e se você usaria, e se vocês indicam para que eu possa usar esse material. Vamos primeiro ao vídeo. É macumba que vocês querem, é macumba que eu vou ensinar. Então, tô aqui na rua, mas não poderia deixar de ensinar pra vocês um vídeo de um banho incrível e surreal. Que todo mundo pode fazer. Todo mundo. Então é um banho de limpeza, tá? E fora esse benefício da limpeza, esse banho, ele traz uma abertura de caminho surreal. A gente chama ele de banho de soro. Meu nome é André de Oliveira, eu sou um bandista, ensino você a se cuidar de forma simples e prática. Então já me segue pra mais conteúdo, olha os sacrifícios que eu faço por vocês. Curte, comenta esse vídeo, manda pra uma pessoa que você sabe que tá precisando. Então vamos lá. O que você vai precisar? De dois litros de água, três punhadinhos, com a mãozinha mesmo assim ó, de sal, Três punhados de açúcar e três colheres de sopa de álcool. Mistura tudo nesses dois litros de água. Toma seu banho de higiene e joga isso do pescoço pra baixo. Esse banho, ele tem um poder de limpeza surreal e de abertura de caminhos rápido. Então um banho simples, que você pode fazer na sua casa hoje. E já vai receber os benefícios desse banho hoje. Não deixe de fazer. E é um banho que traz muita tranquilidade e limpeza pra crianças. Então façam. Depois voltem aqui pra me contar. Até. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. É macumba que vocês querem, é macumba que vocês vão ter. Isso foi o que ela falou e a gente vai conferir e vocês vão conversar aqui comigo, porque eu não entendo nada do pessoal do Umbanda, da macumba, não entendo nada. Mas sei que existe, que é uma religião afro-brasileira. E a gente vai conversar sobre o entendimento de vocês. Sabendo que eu não sei muita coisa, mas eu sei que existe. Então vamos lá. Ela falou que é um sacrifício que ela tá fazendo pela gente. pelos seguidores dela, no caso. Será que os caminhos dela já estão abertos? Não sei. Ela falou que era pra ter dois litros de água. Vamos catar água. Eu vou buscar essa água agora pra fazer isso. Bora lá. Eu trouxe meus dois litros de água pra fazer aqui. E eu trouxe ela já aromatizada. Ela vem com cheiro de Guaraná Antártica zero açúcar. Já vem zero açúcar, porque açúcar já vai ter aqui três punhados. Vamos lá. Os dois litros de água que eu vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Jesus. Se eu não fosse tomar banho, eu ia ter que tomar banho agora, porque molhou tudo o meu aqui. Aí é pra abrir meus caminhos pra eu comprar de novo. Quase que eu derrubo por cima do computador. Bom, aqui tá a água. Meu Deus, Jesus. Quase caiu. São três punhados de açúcar. O que são punhados? É com a mão mesmo, né? Bora lá. Um punhado de açúcar. Vou botar o microfone aqui pra ASMR. É. Dois. E o terceiro aqui. Rosa, que linda és. Interessante que essa música Rosa, que linda és, ela não sai da minha cabeça. E eu descobri agora que essa música, ela... Essa música, ela tem uma entrada meio... De um bandista que eu vi no comentário. Aí eu fico pensando. Será que já foi também um sacrifício? Uma coisa que é feita pra poder fixar na mente das pessoas? Não sei. Mas vamos embora, continuar. Agora vamos... Três punhados de sal. Meu Deus, fiquei na dúvida se eu já botei três. Eu acho que foram duas. Vou botar a terceira agora. Eu creio que é a terceira. Pronto. Três. Três de açúcar. Três de sal. E três colheres. Ah, eu não sei se eu posso bater a mão aqui dentro. Não, eu acho que pode. Porque aqui é tudo carpete. Eu espero que não encha de açúcar aqui. Quantas colheres são? Três colheres. Quantas espirradas seria disso aqui? Eu vou botar três colheres, então. Vou botar três colheres pra garantir que vai ser o Coisa Certo. Vamos lá. Primeira colher de álcool. Vamos lá. Eu quase que ia dizer que tô me sentindo a bruxa queca, mas não vou falar isso, porque isso é uma religião... É... É uma coisa séria. Não se deve brincar com as religiões dos outros. Agora eu vou misturar. Enquanto eu tô misturando aqui, a gente vai conversando sobre. Essa é a história de que tem muita gente que não tem conhecimento e espalha a besteira por aí. Eu tenho um pouco conhecimento da religião umbanda, mas do pouco que eu também conheço do cristianismo, eu poderia dizer assim. Existe? Será que existe sacrifício? Existe despacho? A palavra certa, sim. Despacho nas outras religiões? Por exemplo, na igreja católica existe algo parecido? Na igreja evangélica existe algo parecido? Aí vocês colocam aqui nos comentários pra poder a gente... Água benta. Pronto, chegamos num momento. Água benta. O que é água benta? É a água que recebe uma reza, uma oração do padre e é jogado em cima das pessoas. É porque eu só conheço a parte que é jogada nos filmes de exorcismo, né? Que joga água benta e que nos filmes tem o vampiro e tal. Aí você joga água benta no vampiro. Não sei exatamente, eu não tenho esse conhecimento dos ritos das igrejas. Eu conheço um pouco sobre religião, mas não necessariamente sobre esse rito da água benta. Mas aí vamos supor que essa aqui seja uma água benta. E não é porque é de uma religião de matriz africana que as pessoas têm que ter preconceito com isso. Eu, assim, como eu não fui criado no meio de uma religião, com essa religião, então é uma coisa que eu desconheço. E muito que é se espalhado por aí, às vezes são coisas preconceituosas. Então meio que isso assusta. Como você não tem um conhecimento, você acaba se assustando com as coisas que são faladas, né? Aí você tem um preconceito. Eu não tenho um funil. Porque como é que eu vou botar essa água aqui de novo? Eu não tenho um funil, mas eu tenho um chapéu de aniversário que tinha aqui dentro do podcast que a gente fez quando o Victor estava aqui fazendo entrevista. Aí foi aniversário dele e a gente fez aqui uma mini festinha. Será que vai dar ruim se eu pegar esse chapéu para colocar aqui e jogar água? Bom, eu não vou ser tão burro de fazer isso aqui dentro do podcast, porque pode melar e isso aqui ia dar um prejuízo grande. Então eu vou fazer ali. Eu vou fazer com o funil, vou sim, senhor. Porque senão esses dois litros vão ir para o brejo. Mas eu vou fazer aqui. Vou só cortar, dar um picote aqui para o buraquinho ficar maior. E vou colocar aqui e volto já. Que susto, eu pensei que não estava gravando nada. Eu ia ter que fazer tudo de novo. No final vai sobrar um copo descartado de água. Meu Deus, eu vou derramar essa água toda. Tá indo? Devagar. Para! Para a gravação. Será que não vai valer mais? Vai. Voltei. Então, acabou que eu derramei um pouquinho e não sobrou dois litros mais. Mas sobrou aqui. Mas quando eu compro um refrigerante de dois litros, ele vem mais ou menos assim. Então vamos considerar que é dois litros. Mas agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês tomariam banho com essa água? Pelo que eu entendi, você vai tomar banho do pescoço para baixo com essa água. Os caminhos vão ser abertos para vocês. Eu não sei quais são esses caminhos e aonde vai dar esse caminho. Só que eles vão se abrir rapidamente. Vai ser uma coisa com prazo curto. Vocês tomariam banho com essa água? Vocês acreditam que isso realmente funciona? Uma pergunta se vocês tomariam banho com essa água é se vocês talvez teriam medo, preconceito, alguma coisa relacionada. Vocês acham que eu deveria tomar banho, sim ou não, com essa água para saber o que é que pode fazer na vida? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês que quando eu decidi que eu ia mudar a minha vida completamente, vindo para Recife, não é que eu prometi lá que minha vida ia mudar. Aqui, assim que teve a minha separação, que eu vim para Recife, teve o Ano Novo. E no Ano Novo tem aquela superstição de você pular as ondinhas, as primeiras ondinhas do ano, e você vestir branco e sabe lá, a cueca dourada, sei lá como é que vocês, como é que funciona isso. Então, eu nunca fui uma pessoa que acreditava nessas coisas. Então, eu parei para pensar o seguinte, eu vou mentalizar o que eu quero conseguir e vou correr atrás. Eu tinha prometido para mim que minha vida iria mudar, que eu ia correr atrás das coisas e, de fato, eu estou conseguindo tudo o que eu desejava. Então, eu queria dizer para vocês que sem essas coisas mágicas, sem essas simpatias, sem essas coisas, a gente pode conseguir. Eu não estou falando nem em religião, por exemplo. Eu não falei que você podia fazer uma oração a Deus, que você poderia fazer um jejum e oração para Jesus. Eu não falei que vocês deveriam falar com Alá, com Oxalá, com seja quem for. Nem ver cartas no tarô, nem para saber os buzes. Eu falei que você consegue, independente de tudo, correr atrás e fazer por onde aquilo acontecer. Porque você tem um cérebro que é uma máquina. E essa máquina, ela funciona muito parecido com o trequinho do celular. Vocês já pararam para pensar que, às vezes, vocês fazem assim. Poxa, eu queria comer um bolo. E, por algum motivo, no Instagram, no Google, no Facebook, vai começar a aparecer bolo para vocês. É como se o celular entendesse aquilo. Não sei se é uma escuta, não sei como funciona o algoritmo. Mas o nosso cérebro é exatamente assim. Quando eu queria comprar um carro e eu queria muito um Jeep, eu só via Jeep na rua. Eu olhava, nossa, está aparecendo tanto Jeep. Um dia que eu quis comprar um Honda Fit, só aparecia Honda Fit na rua. Então, o cérebro da gente funciona como um algoritmo que ele vai em busca, vai tentar mostrar os caminhos. Mas para você chegar em algum lugar, você tem que saber onde você quer ir. Porque caminho tem vários, mas você tem que saber aonde você quer ir. Porque senão você vai andando, vai andando, vai andando. E quando é que você vai dizer, vou chegar? Você vai parar pelo cansaço? Estou bem coach hoje, né? Mas não é isso que eu quero dizer, não. É que independente da água, do banho ou do não banho, você consegue as coisas sem muito trabalho. A não ser pensando o que você quer, botando no papel o que você quer, que foi isso que eu fiz. Eu fiz listas, eu fiz objetivos. Eu não tenho sonhos. Sonhos, a gente sonha, né? Mas você transformar aquele seu sonho numa meta, uma coisa alcançável. Então, foi isso que eu quis fazer. Eu procurei minhas formas de conseguir dar certo e super deu certo. E eu garanto a vocês que isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Vou guardar o segredo se eu tomo ou não banho com essa água. Não vou dizer a vocês que eu tomei ou não. Mas eu vou guardar aqui. E eu vou encerrar o vídeo. E vocês me contam no comentário se vocês tomam banho, se vocês não tomariam. Se vocês me incentivavam a tomar o banho ou se vocês incentivam que eu não tome o banho. E eu queria saber o motivo pelo qual vocês iriam me incentivar ou não. Porque eu gostaria muito de saber como está o público aqui do canal. O que pensa esse público. O que a gente pode fazer junto. Inclusive, eu senti a necessidade de fazer um vídeo fazendo comparações entre o Candomblé e o cristianismo. E a gente fazer comparações e analisar religiões, tanto de matrizes africanas como outras religiões. Para a gente trazer algo conhecido. Conhecido não. Algo que acrescente para a gente conhecer e conversar sobre. Seja da igreja evangélica, seja da católica, seja do espiritismo. Inclusive, o espiritismo eu assisti recentemente o filme Nosso Lá e Nosso Lá 2. Só que aí eu estava muito mexendo no celular. Acabei não prestando atenção muito no Nosso Lá 2. Mas eu estava vendo um vídeo, um filme espírita. E recentemente também eu assisti o filme Besouro. Que é um filme maravilhoso. E acredito que ele seja do Candomblé. Falando de Candomblé e falei do umbandista, do umbanda. Eu não sei qual é a comparação entre um e a outra. Eu só falei do umbandista. Porque é a moça que fez o vídeo falando sobre esse... Sobre essa simpatia, essa macumba. Não sei como é a palavra certa. Ela é umbandista. Umbanda, umbandista não. É umbandista. E do Candomblé, cista, eu não sei qual é a diferença. Mas aí, se esse vídeo der legal. Se vocês no comentário disseram que querem ver esse vídeo. Aí eu vou fazer esse conteúdo especificamente. Para a gente tirar as dúvidas e aprender um pouco mais. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até amanhã. Ah! Ah!